O Brasil segue um ataque, o Rodrigo! Gol do Brasil! Com menos de um minuto de jogo, o Brasil já faz 1x0! Jogada do Rodrigo, desviada pelo Gé! E o Brasil já fazendo 1x0, funciona o jogo coletivo brasileiro! Mais uma vez, olha como o Gé fica ali dentro da área, desvia! E a bola passa pelo goleiro Gabriel Gimenez, que quando foi olhar, já era Brasil 1x0! Aquele que é da seleção do Paraguai, de alguma parte do Brasil, toca na referência do Douglas, boa deixada para o Neguinho! Gol do Brasil! Numa linda jogada, numa linda construção de lance entre o Douglas e o Neguinho, reparem só como o Neguinho começa a jogada! E aí a devolução do Douglas é de muita categoria, é o 1x2 que funciona, conclusão certeira do Neguinho! Mais uma vez, o chute cruzado, o segundo do Brasil! O jogo que acabou agora, pouco, escurtado no castelão em português, aí vem o Paraguai Neto! Gol do Paraguai! Desconta a seleção paraguaia com o Neto! Uma jogada rápida! O Brasil acabou tendo problemas na saída de bola! A bola ajeitada lá pelo Gari e a chegada do Neto para descontar para o Paraguai! Faz ali a pisada, tenta deixar... Armou o contra-ataque do Brasil, vem o chute cruzado! Gol do Brasil! Alan! Chute forte, chute cruzado! É assim que se responde, Alan! Ficou reclamando do lance anterior em que teria sofrido falta do Emmanuel? A resposta está aí! Chute cruzado, não deu para o Gabriel! E na comemoração, imitando Galo, o mascote do Atlântico, Erechim, junto com o Jé! Olha aí a comemoração dos dois! Brasil 3x1! É isso aí, os dois são jogadores do Atlântico! Legal o Alan fazer esse gol! Primeiro tenta o chute, veio o Rodrigo, interceptou! E agora vem o contra-ataque do Brasil, 3x2! Neguinho, de lado lá para o Pet! Voltou para o Neguinho! Gol do Brasil! Neguinho vira goleada em Tubarão! Num contra-ataque perfeito da seleção brasileira, funciona o jogo coletivo, mais uma vez, olha como o Neguinho recebe, aí ele solta no Pet, e o Pet devolve com todo o carinho para o Neguinho bater forte, Brasil 4x1! O Neguinho queria devolver essa bola inicialmente para o Rodrigo, mas a marcação fechou ali nele, e ele teve que fazer o passo para o outro lado. Rodrigo! Rodrigo aparecendo como opção o Léo! Não tem espaço, vai arriscar o Léo, hein? O desvio! Gol do Brasil! E a jogada toda construída pelo Léo Gugiel, goleiro do Joaçaba, que faz isso com uma facilidade impressionante. Olha só como ele vai levando, e aí ele bate a bola, desvia no meio do caminho e mata o goleiro Gabriel Gimenez mais uma vez por outro ângulo. Tava na jogada o Gé, tava na jogada também o Gari, ficou perdidão o Gabriel Gimenez! E é o que a gente já vinha afirmando desde o início da transmissão, é um goleiro que tem essa facilidade. Volta a quadro, Evandro! Ótima a situação, sexto gol do Brasil, Brasil! Seis a um! Legal, conduziu bem demais, foi levando, foi levando, deixou o Alex na cara do gol. Segundo gol do Alex na seleção brasileira, dois jogos, dois gols, legal! Legal!